Depois de uma dor de coluna, o radialista Denis Rocha não pôde mais andar de triciclo. Então, decidiu comprar um carro e tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Mas foi neste momento que quase foi impedido de possuí-la, principalmente por conta da prova prática. Na realidade, foi uma necessidade. Eu acredito que seja necessidade de todas as pessoas portadoras de deficiência. Eu tinha uma moto triciclo e tive problema na coluna por pilotar uma moto triciclo. E, por causa disso, eu passei para a compra do carro. Para se comprar o carro com a isenção do governo federal, precisa que o deficiente seja habilitado ou tenha uma pessoa que possa dirigir para a pessoa portadora de deficiência. Apesar de aceitar a pessoa portadora de deficiência, esbarra em cima do automóvel. Porque cada deficiência é diferente. No meu caso, eu não precisei de adaptação para o carro. Porque eu tenho mobilidade na perna direita, né? Para acelerador e freio. Então, o meu carro é automático. E eu só pude comprar o carro depois que passei pelo todo o processo da autoescola e que fui em Teresina para passar por uma junta médica, que não tem também em Parnaíba. A junta médica do Detran é só em Teresina. Então, fica muito caro para você ser habilitado, ser portador de deficiência e ser habilitado em Parnaíba ou em qualquer parte do estado do Piauí. Mas se depender da lei estadual que entrou em vigor no dia 18 de março deste ano, nenhuma pessoa com deficiência deverá passar mais por isso. A lei obriga todos os centros de formação de condutores a adaptarem veículos para pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. As autoescolas em todo o estado devem oferecer, no mínimo, um carro adaptado com comandos manuais universais, como empunhadoras de volante, alavanca de controle de freio e caixa de câmbio automático ou similar, além dos carros serem sinalizados. Aquela questão, nós, leis, se vier a lei, nós vamos ter que cumprir, certo? Mas aqui, para a realidade de Parnaíba, ficaria muito, digamos assim, é quase que, seria um investimento que não teria retorno. Por quê? As pessoas com necessidades especiais de Parnaíba são muito poucas, né? Nosso público seria muito pouco. E para a gente comprar um veículo desse, é um investimento muito grande e que praticamente não ia dar retorno para a autoescola. Mas, se a lei vier, nós temos que cumprir. Mas, claro que a gente não vejo... Aliás, eu vejo que é uma lei que é muito pesada para as autoescolas. Comprar um carro para pessoas necessárias especiais, que a demanda é muito pouca. O valor da compra dos carros adaptados não pode ser repassado para os usuários. As autoescolas têm um prazo de 180 dias para cumprir o decreto. Caso contrário, sofrerão sanções por parte do Detran, podendo ser multadas e até suspensas. Para Denis Rocha, as exigências devem ser cumpridas o quanto antes, para que outras pessoas com deficiência não precisem entrar na justiça como ele, para conseguir um carro adaptado e possuir sua CNH. Na época, para eu tirar a habilitação, houve essa questão de a gente ir na justiça, esbarrar na justiça. Então, depois que a gente foi na justiça, foi que na realidade houve a própria autoescola. Devido a não ser tão complexo a questão da deficiência, como o meu carro, eu falei para você, é automático, não precisava de adaptação, a autoescola fez um esforço. E aqui eu quero mandar um abraço ao pessoal da autoescola, que com sensibilidade viu a minha situação e eu consegui tirar a habilitação num carro da própria autoescola. Um carro particular que não era da autoescola, era um carro particular. E a gente conseguiu alugar esse carro e fazer a prova de beleza do Detran.